Finalmente eu vou embora sem que meia da loja hoje. Vou até montar um açaizinho aqui porque eu vou editar vídeo hoje tomando açaí. Tô meio light hoje, vou montar aqui só, tá bom demais. Nossa, não, mas pelo amor de Deus. A loja tá aberta desse jeito aqui? Não, pelo amor de Deus. Ah, aí aqui. Tá saindo um negócio aqui, cara? Não, tem que arrumar isso aqui. Caramba, cadê o pessoal? O pessoal parece que não tá aqui. Vamos colocar aqui. Cara, tem que repor isso aqui urgentemente, cara. Eu coloquei aqui. O que será que tá fazendo aqui, cara? Pelo amor de Deus. Caramba, a maquinha tá descarregada, velho. Tem que colocar pra carregar esse negócio aqui. Deixa eu ver que hora que é. Pera aí. Nossa, já é sete horas, cara. Nossa, hoje eu não vou embora cinco horas, não. Vamos ligar isso aqui. Nossa, tem que passar todas essas coberturas aqui, cara. Tem que pingar aqui e deixar certo. Meu Deus do céu. Olha isso aqui, cara. Tá ligado o ventilador? Meu Deus do céu. Mano, e esse morango tá aqui? Onde que ele brotou, cara? Vou ter que guardar morango com morango e vou ter que selecionar. Mano, já é que hora que é? Já é dez horas, mano. Fechou o delivery. Por que o condicionar tá ligado ainda? Acabou os pedidos do delivery, cara. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Bora. Acho que agora eu vou poder limpar aqui pra eu ir embora. Nossa, finalmente terminei minha cozinha. Terminei de limpar tudo. Fiz a reposição de todos os produtos. Cara, eu acho que tá tudo ok, mas acho que eu passei da hora, velho. Deixa eu ver aqui. Nossa, mano. Eu não vou nem conseguir tomar açaí. Já é três horas da manhã, cara. Pelo amor de Deus. É, só me sobrou uma opção. Posar aqui, cara. Porque amanhã às sete horas eu vou ter que estar aqui de novo.